Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de família E hoje eu e minha família iremos jogar o jogo do Bear com a atualização Valentini, oi ma Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pai Oi galera, como que vai essa terça-feira aí maravilhosa, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo bem, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, mais um dia feliz Obrigado Senhor por esse dia Vamos jogar aqui, hoje eu jogo do Bear em Família, Bear da Valentina, aqui em família Ah, não é isso não pai, é Bear Valentini Mas não é pessoal, aqui é por causa que é Valentini, aí o pai pensou que é Bear da Valentina, né? Bear da Valentina, né? E meu irmão recomendou o jogo para nós gravar, Bear Bateus, e aí Bateus? Que? É o Superidaro? Fala aí Não Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aí Aí galerinha, pai tá um, pai tá nobera, pai tá um, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aqui, o Roblox em Família Muitos vídeos e falas misteriosas aqui no canal, né? Verdade, graças a Deus hoje também é terça-feira já, né? Vai ter muita fala misteriosa nesse vídeo aí, pai Será? Vai ter muita, muita fala misteriosa Aí galerinha, vamos ver qual é que as falas misteriosas desse vídeo de hoje Ó pai, olha o que tá escrito ali, Wave 5 Wave 5 aqui, pra nós aqui, Wave 5 aqui, o pai tá um, o pai tá Wave 5 Vamos lá galerinha, vamos animar terça-feira É isso mesmo, vamos animar, vamos agitar, vamos agitar essa terça-feira aí pessoal, vamos, vamos E aí Priscila, tudo bem também com você? Não É, eu tô vendo a mãe, a mãe tá pulando ali ó Ah Priscila, hoje vai fazer parte da nossa gravação do vídeo, ontem ela não quis fazer parte porque tava com dor de cabeça Sim, hoje a mãe tá melhor, hoje ela vai fazer parte do vídeo também, né mano? É isso mesmo, mano Aí galerinha, a Priscila acho que andou lavando a cabeça aí, molhou a cabeça aí, ficou com uma dor de enxaqueca Mas hoje ela vai participar e tá aí também em família, pra completar aqui a família Roblox Sim, pra completar, aí pá, Wave 6 Vai começar aí galerinha O que que vai acontecer? Será que vai começar? Será? Mas tá contando de novo Tá contando de novo? Ué 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 O Matheus tá lá ainda, Matheus? Olha lá pessoal, o Matheus tá lá, olha o Matheus lá, ele é lá Observação ao Doctor Lembrando galerinha, a gente já trouxe o Bear aí também, mas só que agora tá atualizado o Bear Ele tá bem diferente, hoje tá diferente o Bear É pessoal, hoje a gente já trouxe o Bear aí pro canal no Roblox, em família aí, né pessoal? Se vocês que não viram, quiserem ver, pode ver aí no canal, tá aí o vídeo E só que não tava atualizado, agora tá com atualização nova, do Valentines Bear Jogando em família, compartilha o vídeo com os amigos, que também se inscreve aí no canal se não for inscrito, obrigado Isso mesmo Aí vocês podem fazer companhia aí nos nossos vídeos também, pode ver os nossos vídeos aí, sempre nós gravamos vídeos no Roblox em família De domingo a sexta-feira tem vídeos no canal de Roblox em família com minha mãe, com meu pai e com meu irmão Matheus também E vocês podem estar sempre assistindo nossos vídeos, todo dia vídeo É Tá tendo muita onda, mas que hora que acaba essa onda aí? Não posso entrar na onda não? Não, tem que esperar a onda acabar Que hora que acaba essa onda pra nós entrar Matheus? Porque eu também tô querendo entrar também Aí galerinha esperando aqui pra entrar Eu tô querendo entrar também Não terminou aqui a partida Vai terminar agora Escreveu game over, e agora? Vai acabar a onda? Não vai ter onda mais? A gente vai poder entrar? Não é praia Vamos naquele mapa Pois é Ó, até que enfim, agora vai, né? Olha lá, mano Pra escolher o mapa Vamos escolher o mapa de batalha do Natal Votação Qual? Escolhe aí, qual o mapa? Esse aqui, esse aqui Tá todo mundo votando Os aleatórios também tão votando pro mapa aqui, olha lá Mas tá todo mundo Todo mundo votando nesse mapa aqui, ó Todo mundo Todo mundo Todo mundo num mapa só Eu acho que deve ser o novo mapa É, deve ser Deve ser o mapa novo aí, pai Vamos ver então Vamos ver a batalha aqui O pai tá um, o pai tá belo aqui O pai tem que sobreviver aqui Essa jogada, essa jogabilidade Mostrar aí pra vocês que pai Que pai pode, que pai é bom Ah, é novo mesmo isso aí, né, Lai? Sobreviva a uma invasão Invasão Vamos sobreviver aqui A invasão então Nober Aí Aqui tá falando Você tem que tomar cuidado, né? Eu mesmo, ó Show, show, show Ixi Olha lá, eu tô aqui Eu tô aqui com as armas que o jogo nos dá Ele nos deu uma arma de flecha, né? Tem uma flecha aqui É cupido A vida tem que fazer pra tirar É, eu sou cupido Vamos lá, galerinha Tamo aqui Aí, pessoal Vamos lá, vamos lá O pai tá vendo o joião Aí, aí, socorro Que isso? Esses olhos atacam Esses olhos atacam, pessoal Tem joio grande aqui Vamos ver Ô, olho grande, viu? Olho grande Nossa O pai bateu nele com o coração ali, ó Com o coração ali, ó Nossa Destruiu o joião já, mano Destruiu o olhão Nossa Aí, pessoal Tá vendo? Não é fácil não, né, velho? O pai tá um com o coração na mão Ele mete o coração no olho hoje Olha lá, onda dois Onda dois Agora a gente vai participar da onda Agora a gente vai participar Cadê o olho? Olhão, vem Olhão, vem Vem, vem Já aprendi, filho Já aprendi, mano Já aprendeu, já Já aprendeu, já Ah, eu tô aqui em cima tirando aqui, ó Agora a palavra é Vem pra cima do pai Pai tá um Ó Pai tá um, pai tá um Pai tá no chão Pai tá no chão É, pai, caiu no chão? É, o pai, ele caiu O que aconteceu, o que aconteceu? Nós tamo do outro lado Aí eu tô pra cima É, mano Pegou também É Mas pegou o pai também, mano Pegou o pai também Aí, galerinha Pai tá zoio Não, quer dizer Pai pegou um monte de olho lá Ah, o pai tá olhudo aí, pessoal Se quiserem ver aí, ó Ele tá olhudo aí, ó Pega o olho, Matheus Pega o olho Nossa, pessoal É a terceira onda Por isso que eu digo Que esse jogo aqui é tipo Hum Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão aí Você que tá vendo Pega a visão Ai, meu Deus do céu É uns olhos gigantes Que tá vindo pra cima dele Eu tô com medo De seu olhão aí Ele tá querendo me pegar Ele tá com medo É, mano Ó, Matheus Eita Pega Ele caiu, ele caiu Pega a visão Eu derrotei o olhão Pega o olho Pega o olho Não mesmo Eu só vi um monte de olho Gigante correndo Atrás de mim Que ele bateu O olhão Aí também é apelão, né, mano? Muito apelão, né? Um olho querendo atacar a gente, né? Eu não queria ter enfrentado um vilão aí que não conseguisse enxergar Mas o olho é muita visão É, o olho é muita visão Ele lá consegue ver gente de longe Nossa, consegue Consegue ver gente de longe Um olhão Aí, o olhão aí Galera nober É, nober aí, família aí Nober vai tá um olho grande aqui, nober Olho grande aí, nober aí Por isso que eu falo aí Olho no lance Olho no lance Vai aí, galera Ó, eu vou atacar esse berr aqui que eu achei Achei um berr, achei um berr aqui, ó Ataquei um berr Aí, ó, pegou o berr Ataquei um berr ali Ó, mas... Hã? No outro modo não dá pra atacar o berr Só tem que fugir do berr, não é? É, no outro... Na outra versão do modo tem que fugir Esse aqui é pra atacar É porque acho que deve ser novo modo, né? Entendi Novo modo, né? Aí dá pra destruir também o berr, galerinha Ai, lembrando que esse... O novo modo é pra destruir Esse modo aqui não precisa ficar correndo só, não, hein? Vamos inventar um da Pig também Pra gente ir pra cima e destruir a Pig também Ah, é inventar um Que a gente vai brigar com a PVP da Pig? É, porque você tem que correr São cinco É, é verdade São cinco Tem que fugir, tem que fugir É mesmo Aí, ó, cadê o olho? É EV5? É? É EV5? Ah, o bolo ali! Estão andulando aqui dentro do jogo Não dá um bolo Eu com a Priscila já caímos O zoião derrubou a gente Mas o Felipe com o Matheus continua no jogo Você viu a cabeça desse jogador aqui? Ele tem uma melancia na cabeça Esse aqui, ó Olha só É, mas também eu acho que tem um monte de skin pra comprar Não é, Matheus? Né, deve ter Tem várias skins aí pra comprar no jogo também, galerinha Quem? Quem quiser comprar skin diferente pra ficar diferenciado no jogo também? É Olha, esse aqui é o boss, é o boss, é o boss Olha isso Ó, venceu o boss Vencemos! Ué, você viu o que que era o boss? Era um ursinho rosa, era um ursinho rosa Venceram pra gente Venceu, né, mano? Né, rapaz? Venceu? É Venceu? Não, é essa que tem que matar o ursinho rosa Venceu? 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 Eles pulam alto, ataca! Eles pulam alto, igual o canguru, pessoal Igual o canguru Olha lá, 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 lá Nossa Ele quase me atacou Eles pulam que nem canguru, ó Muito alto Pega, Matheus Só olha o grande Não tem mais olha o grande Agora só tem os outros vilões Agora é só um urso, né, pai? Só o urso Olha lá E o outro lado, lá O que que tem lá do outro lado? Eu não sei Que lado? Do lado de lá Do lado de cá Tem um bicho ali embaixo, lá Que bicho é aquele? Eu vou bater, eu vou bater Nossa Derrubou o Felipe Levei dano demais Perdi Ah, vê O Felipe quis descer lá Pra que ele destruir E ainda acabou Levando a pior É, eu perdi É forte, hein O Felipe tentou destruir ele Mas não conseguiu derrubar ele não, hein, mano Tentei destruir Agora ficou o Matheus lá, né? Tem uns aleatórios ali Tem um menino ali Com o Matheus ali do lado Olha lá, pessoal Eu acho que é a última onda A última onda é a sétima É a última onda agora Derruba aí, Matheus Aí, parabéns, Matheus Aí, aí O Matheus aí O Matheus tá com a flecha decupida ali Olha lá Vai lá, Matheus Vença pra gente aí Vença pra nós aí Vença pra nós aí Vença pra nós Galera, galera Aí, galera Se inscreve aí No canal também Compartilha com os amigos também Ajuda a gente aí, galera O Berro O Berro tá aqui O pai tá aqui O pai tá on O Felipe tá aqui O Felipe tá on também É isso aí, pessoal E tamo som aí, né, Matheus? Ontem a Priscila tava off Mas hoje ela já tá Mentão aqui Na família Roblox Também tá on, minha mãe Sim Roblox Aí, ontem A gente fez aí O vídeo E o Felipe E o Matheus É, verdade É que a mãe tava com dor de cabeça Por isso que ela não jogou ontem E também gostei muito Do vídeo de ontem Porque, lembrando, galera Homem-aranha Esse é o vídeo Da hora Eu gostei muito Daquele jogo, viu? É A gente pega aquelas aranhas lá E joga lá Só vê gente desesperada Correndo Aquelas aranhas Você começou a colocar Mãe de aranha no chão, pai Aí Do nada Os jogadores fugindo, né? E são uma pelona, meu Os jogadores aranhas lá, hein? São Pra derrotar os inimigos, velho É, pessoal A gente gravou, né? Um Taicon E o pai falou que era Taco, né? Taco, ó Ontem É É E foi bacana mesmo Foi legal É, né, pai? É Aí, ontem A Priscila também Não pôde participar Mas hoje Ela tá aqui também Viu, galera? Sim, a mãe tá jogando o bear Tá jogando o bear A Priscila tá no bear também Ela já pegou a visão Do zoião aqui Mas O zoio É Muito, muito, né? Então O zoio Veio que tá acima, sabe? Veio Olha lá, tá caro O Matheus Aquele bicho que me atacou também Nossa Esse é forte Esse bicho é forte demais É impossível É difícil tirar dano dele, hein? É duro, né? É duro Tira dano dele Se ele tira muito dano, né? Ai, pai tá um Pai tá vencer Vai vencer o jogo Pai tá um É, pai tá um, né? Pai tá um Pai tá um Aí Não, eu que quero vencer Agora Olha lá, tem dois aleatórios no mapa só Ainda tem mais dois Ainda pra terminar Só dois vivos aí, ó É sobreviver Mas não Sobrevivi É onda nove Onda nove Não acaba Nossa Eu sei Mas eu tô querendo sobreviver Mas não consigo Até quando? É, tanta dificuldade Que vai aumentando nas ondas Que acho que ninguém vai viver Ninguém Ninguém vai viver É Mas eles falam aqui Onda nove É, uave Uave em português é onda Uave 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 é onda Eu não sei Eu não sei como é que vai ser agora, né? Porque agora só tem dois agora E os dois vivos lá Dois vivos lá A mãe nunca foi muito com a minha cara Porque eu sempre perturbava ela Ela fazia um serviço lá Trabalhando também Quando eu era bebezão Ah, como que é, pai? Uave, mãe Uave é onda Uave é onda Uave é onda Uave é onda Lá, bonitinha, trocadinha Todo cuidadinho E eu Uave, mãe, babá Eu quero um babá Eu quero um babá É Olha lá um coração aqui no meio E o que que era a babá, bife? Ah, é? Pedaço de tiras Pega um pedacinho de tiras Pra me mastigar Nossa Ó Ó O coração aí O coração bate forte Aí, galerinha O coração bate forte Aqui no berro Vamos lá, pai O coração bate forte Pai tá um Pai tá coração Bate forte É lá É invento É um invento É um invento Eles falam aí É o Valentino 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 Chegou no Valentão E vamos lá, galerinha Pai tá um Pai tá Valentão Chegou no Valentão, pai? Chegou no Valentão? É Aí, pessoal Agora é começar a partir Lembrando, galera Esse jogo aqui É a atualização nova A gente tá dentro dos orgos Da barrigada Não é, Matheus? É, o Matheus falou Não, arrepende Invasão Invasão de novo Invasão no berro Lembrando que o mapa Esse mapa novo É o mapa mais escolhido O mapa novo O berro deve ser Um estômago de leão É, estômago de leão É Mas é o organismo Tem muita coisa aqui Que eu achei estranho Aí, pessoal Se vocês forem novos no canal Só vai aí se inscrevendo aí No canal do YouTube Se inscreve aí Pra nós Ó, pessoal Vamos lá Vamos lá Eu tô pulando aqui No mesmo lugar Tem zóio aqui Aí, tem zóio de tudo Pula aqui Ai, meu Deus do céu Nossa Ó, pai Sobe lá em cima, pai Vai lá atrás, pai Tente subir a escada Que tem aí atrás Do lado Eles vão dar muito dano em você Eles vão dar muito dano em você, pai Segue, eu Segue, eu Segue, eu Aqui a escada É aqui do lado, pai Aqui atrás Mas ele dá muito dano, pai Ai, galera O olho castanho me derrubou, mano Você é louco, mano Ai, ai, ai Sabe o que a gente tem que ser? A gente tem que ser o quê? Tem que ser muito rápido aqui Ixi, tá louco, mano Eu derrubei uns par de olhão Mas o olhão Vai se reunindo E montando aquele monte de olho Faz a maior tropa É Eles são uma máfia de olho gigante Aí que vem pra... Aí, pessoal Falta pouco pro meu irmão Tomar a segunda dose Daqui dois dias Ele toma a segunda dose, né, pai? Lembrando aí Quinta-feira O Matheus vai ter uma segunda dose Da vacina E ele vai pra escolinha também Né, Matheus? Sim! Aí, o Matheus vai pra escolinha Aí, galera O Matheus tá querendo Ele tá Ansioso, né Pra chegar a hora Pra ele começar a ir Pra estudar na escolinha também Né, Matheus? É, pois é, né, Matheus? Aí, então Aí é quinta-feira, pessoal Na quinta-feira Daquinta-feira que ele vai tomar a segunda dose O Felipe também vai voltar a estudar, hein, galera? Sim, sim Só estamos esperando o Matheus Tomar também a segunda dose dele, meu irmão Aí vai tá bom Aí, galera Os olhão gigante Esse aqui é o mais votado Você não perdeu, pai? Não A mãe tá viva, mãe Ah, perdi Mas dessa vez você conseguiu subir lá em cima, né? Eu, na hora que eu tava tentando subir em cima Eu não conseguia Eu não encontrei lá O Felipe ia mostrar pra mim É, eu ia mostrar a escada pra ele, mano Só que os olhos matou ele Na hora que ele falou Vem por aqui, nossa Entrei no meio dos olhos Isso é louco Só o olho, mano Só o olhão gigante Ele todos os olhos atacou o pai Ao mesmo tempo Por isso que eu digo aí, galerinha Pega a visão Pega a visão Aqui no berro Pega a visão É, quem pegou a visão foi o olhão, né, pai? Não foi você, não, pai Não consegui pegar a visão Porque o olho dele é mais grande que o meu O olhão pegou a visão O olhão pegou a visão Nem me sinto na covardia de ter perdido Porque meu olho é menor É, isso é verdade Matheus não vai atacar, não Não vai acontecer lá embaixo, não Ele consegue ver bastante E eu consigo ver do menos Eu consigo Eu tô clicando nele É Pega a visão aí Com o seu olhão Aí, Matheus Pega a visão aqui Hoje o pai tá on Pega a visão Olha o berro Tem um berro na escada ali, parece? Berro na escada, galera Berro na escada Tem um berro na escada ali Berro na escada ali, ó Lembrando pra vocês aí, galerinha É berro na escada lá Olha lá, 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 lá Ele saiu de lá, ele saiu de lá Ah, mas... Vocês convidaram eu pra jogar o berro Mas... Mas eu não vi berro nenhum Eu só vi zóio gigante Olho, olho Pois é, esses personagens Deve ser novo, né, pai? Esses boss aí, né? O coração não marca o Frecha Deve ser boss novo Boss novo, é Boss novo Hoje eu nem tive a chance O coração não marca o Frecha Perder uma partida pro berro Só zóio, eu acho Só olhos, só olhos Olhos nos olhos Eu não sabia Boca na boca Paulada na cabeça Rápido e quatro Nossa, pai É mesmo, hein, pai? O pai quer fazer uma musiquinha Aí, ó É o bozão O que? É o bozão? O bozão? O que é o bozão? Ó, vai O zolião perguntou Você não respondeu Pega seu banquinho E sai a imagem Nossa, que? Ó, galera Aí, galera Tô solo aqui do outro lado da vida Que eu já só fui morto no jogo É porque é difícil Hardcore Tem um bar na barriga dele Aí, pessoal Bear Hardcore Mas naquela hora Ah, eu percebi Eu percebi Foi até bom eu ter perdido É o bearzinho Ele tá controlando o céu Quando eu perdi Aquela hora Ainda tinha uma pessoa aqui A Priscila Que já tava esperando Aqui do outro lado Ah, é Eu tô sozinho aqui ainda Ninguém veio Nossa, pai Nossa Olha só eu aqui É, tamo sobrevivendo, né, mano? Mas o que tu quer falar pro pessoal, mano? Ah, é bom Vamos ganhar É Que isso? Tem um bear em cima Tem um bear de balão Tira esse bear Tira esse bear Oh, bear de balão Bear de balão Sai daqui, bear de balão Parece que tão me marcando mesmo, mano Tá louco? Cê é louco, mano Tão me marcando, né? Como assim? Depois que me destruíram aí Me tiraram da jogada Cadê o zoião? Sumiu tudo o zoião, mano? Cê é louco O zoião? Vai mudando, vai mudando a fase O zoião foi embora, o zoião Cadê o zoião? Depois o zoião ganhou outro Depois vem o zoião Ah, não O pior bicho é que ele é lá Olha, olha, olha Ele dá muito dano Aquele bicho ali, ó Ele é um bicho que dá muito dano Tem que ter Tira, 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 tira Depois que me derrotou Esse ali foi tudo embora Foi É, pessoal Parece que é só no começo Pai É no começo, pai? Só me tirou do jogo, mano Esse zoião, hein? Bem que fala, né? Bem que fala mesmo Que o zoião grande não presta Sim, eles falam isso aí Já tá escrito mesmo O zoião não presta O zoião veio aqui Me tirou do jogo E sumiu Nossa, mamãe Mamãe, tem um monte de berra Aparecendo agora Agora tem berra Olha lá quanto berra Embaixo É berra Oh, meu Deus O berra é olhudo também? O berra não tem zoião grande não O berra é de boa Como é que é o olhinho? É o olhinho, pai É o olhinho 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 O berra tem olhinho Tem, tem olhinho Parece que o berra não tem sobrancelha, pai Não tem? Não Acho que a sobrancelha dele foi raspada Foi raspada a sobrancelha Pelo spray É, pelo spray O spray raspou A sobrancelha do berra É, será? É, acho que é aí Oh, Matheus Destrói aí, Matheus Vai Eu tô acertado com a fecha Aquele bicho Doutor Matheus O que a gente vai fazer? Eu morro com a fecha do amor Ah, não Briga de amor Briga de amor De amor de amor de briga Eles estão devolvendo muito amor pra nós A gente tem que dar amor pra eles também Soca amor na cabeça deles Soca amor, soca amor Dá uns beijão no berra aí Dá uns beijão no berra aí Flecha do amor Flecha do amor Oh, meu Deus Que amor Nossa Mas será que a flecha do amor Destrói eles Ou deixa eles apaixonados? Não sei também Não sei também Deixa eles apaixonados Olha só Aí, alguém Ah, tem um berra aqui em cima Usando balão Ele deu muito dano em mim Eu fiquei com 23 de vida só Destrói o berra aí, Matheus Eu fiquei com pouca vida Esse berra aí querendo me matar Mas não tem vida Não recupera Só depois que acaba a onda Que recupera a HP Nossa Mas já tá acabando a onda O quê? Esse sou eu, mano Ele tá aqui em cima Ah, vocês estão aí em cima? Ah, vocês estão na altura mesmo Subiram mais Subiram mais Mas e agora? Falta quantos segundos? Nove segundos? Nove segundos pra acabar essa onda Ai, meu Deus Tomara que acaba, né, pai? Aí, galera Estamos aqui já Oita onda e Tem vilões ainda Nossa E agora? Acabou? Ó, recuperou a minha vida 53 Vai lá, pula lá Olha lá, o eleão chegando, pai Olha lá O eleão voltou ali, ó Olha lá, olha lá embaixo Voltou ali, ó Voltou, voltou Acho que eles foram Pôr energia lá Porque o pai Derrubou eles bastante também Ai, meu Deus Os bear Os bear lá em cima Ah, os bear Subiram lá em cima Pra me atacar Os bear Ah, os bear Maldoso É, galera O Felipe chegou Até na nova onda Nove onda E perdeu de novo Igual naquela hora Sim, verdade Nove onda Aí, pessoal São três pessoas Eu acho que é só a mãe Um aleatório Que se chama Andrei Andrei E o meu irmão doctor Aí, galera O Matheus disse que vai ganhar pra gente aqui, ó É É nove onda agora Nove onda Será que é dez onda pra vencer? Eu não sei Será? Dez onda venda? Dez onda pra sobreviver aí? Se não, eles tão roubando, né? É, tão roubando demais aí, né? Se não for isso, é muito roubo mesmo É, porque quanta onda Você é louco Tem que ir ser pra vencer o jogo aí É Aí, venceu aí Olha lá, completou as nove ondas Mas ainda tem mais onda Quer ver que vai dar mais uma? Olha lá Décima onda Oxe Quanta onda O que que é isso? O que é isso? Oxe, ó Game over É isso aí, galerinha Agora nós vamos terminar o vídeo por aqui Se Deus quiser, a gente volta de novo amanhã aí Espero que esteja gostado aí mais um vídeo do Bero em Família no Roblox Se inscreve aí, compartilha com os amigos Obrigado pessoal por estar assistindo o nosso vídeo em Família É isso aí, pessoal Então se inscreve no canal, compartilha para os teus amigos E pessoal, amanhã estaremos aqui novamente para trazer mais um vídeo de Roblox em Família Se Deus quiser Fica com Deus vocês aí, galerinha Nessa terça-feira maravilhosa Fica com Deus Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe suas famílias E obrigado por estar nos acompanhando sempre Tchau pessoal Fica com Deus E até amanhã Tchau pessoal Fica com Deus E até amanhã Tchau pessoal Fica com Deus E até amanhã Tchau Galera Até amanhã Se Deus quiser